E ai seus, a conexão que tem uma desconexão, suave moleque Meu nome é Guilherme 13, madafucka, aí vai começar um react boladão Trazendo aí, cante, participação do Thiago e Mikezinho, desconexo Produção do Chioque e do Grise Ai meu Deus, eu quero ver como é que vai tá essa pancada aí agora, certo? Deixando o alto aí para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e bora filho Que música você curte mesmo? É muito adulto Eu gosto disso, é muito adulto Eu sou a junção de tudo que é desconexo Tentando escolher entre fazer um disco ou sexo Fiz essa rima transando olhando teu reflexo Paguei um hotel com alimentação, sou Dex É que hoje é tudo nosso, tô pelando o beck no relógio Todos meus amigos são meus sócios, esses invejosos quando vê fica no ódio Dos meus inimigos não restaram nem os ossos Sempre tô focado pra poder chegar no pódio Escolhendo a peça mais cara porque eu posso É aquela curtis que ia de batalha que ficaram rico fazendo improviso Faz uma cota que eu faço essas notas comigo, sabe te perder o juízo Joga vulcano com gelo de coco no copo que é só disso que eu preciso Grifes no corpo, eu tô sempre estiloso, sua falsidade não cola comigo Vários carros na minha garagem Ela me olhando sempre pede sacanagem Ela fica mais rico bem, eu sei que nunca é tarde No vazio de chefe eu deixo ela à vontade Hoje eu disse que sua bunda parece miragem Toda noite ela me ligando na maldade Acende mais um só pra gente curtir a vibe Tamo cozinhando mais um hit de freestyle Ah, 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 corte navalha do seu pisca e ela vira minha foca Ah, 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 o melhor da bike virou volante da macau Ah, 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 se nóis tá no pó que ela chapa e joga o city Ah, 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 com um bilhete escrito pra nóis se trombar amanhã A posse nessa faixa igual gringa faça no poker Ela chama que eu voo no porte de uma evoke Minha velha é a erguina rebola, chama de joker Retiro tirou meu foco e hoje quem tá no closet? Filha conhece, cria de batalha e já toca no foto Se não tira foto, ela tira um pitch, wallpaper no iPhone Pra quem postava essa lirica e vídeo, hoje é clipe com drag Na mesa essa droga, whisky espécie, mãe de meu cabu Fone, rui inteira, sala, memme, guia que vou atirar Não mexe com cut, leque, não tem barra pra trocar Tirar a grise na mala, não relax na serra No papo você não enrola, respeita o que chegou lá Ah, 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 corte navalha do seu pisca e ela vira minha foca Ah, ah, ah O bidão da beck virou volante da maca Ah, 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 ah Se noita no pó que ela chapa e joga o sítio Ah, 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 ah O bilhete escrito pra noita A memória curta por um motivo que eu não lembro Prometi para que as drogas em janeiro e tomo em setembro Olhos que me julgam como se eu estivesse em um convento Só que gosto disso e ser muito adulto E já que me convém, tô mandando fumaças ao vento Escolhi esperar, mas tive que me permitir Por lá da amada é o morte, leite de bikini Tô fora da matrix e ela lembra a Trinity Respostas em perguntas, my life insane Deusinho já tá chegando, só que ele tá vindo em slow 30k por mês pra Itália de BM e vão Podemos o chefão, só que não trafico em snow Ligo quando assim, vivo tudo isso porque eu Sua junção de tudo que é disconex Tentando escolher entre fazer um disco sex Fiz essa rima transando, olhando o seu reflexo Paguei um motel com alimentação Sou Sodexo Mano, Binho Clã no bagulho, da Massa Clã, Kill Supply, cê é louco, só maluco brabo no rolê, certo irmão? Até o Lima tava ali cortando aquele cabelo, agora tá fazendo um rolê lá em Portugal, certo? Muita satisfação demais, sonzeira pesada aí, Kant amassando, Thiago amassando também mano, dos cria de batalha mano Thiago quebrou aí mano, com a wave dele, ele costuma sempre falar isso na vibe dele assim, fazendo um bagulho bem original mano, sinistro Gostei bastante aí do Mikezinho também mano, cê é louco essa parte aí, o bagulho quebrou mano Chegaram muito pesado, instrumentalzão com dois monstros unidos aí né mano, Chioque e Grise Não tem nem palavras pra falar dos irmãos né mano, os caras quebram demais E videoclipão aí do Binho Clã mano, o cara é sinistro E o movimento é esse, certo? Vamos dando aquela olhada e aquela comentada nos pontos do som aí, demorou? O começo desse som aqui rapaziada, o Kant coloca, parece que é um bagulho, não sei se é Peppa Pig mano Que fala que som que você gosta Ah, eu gosto disso aqui, é muito adulto, tá ligado? E tem esse meme aí que já foi muito utilizado aí Mas colocaram no começo desse som aqui, justamente pra dar essa vibe Pega essa visão aqui e a gente já vai comentando, ó Que música você curte mesmo? Eu gosto disso Eu gosto disso É muito adulto Você é louco mano, a entrada do Thiago também no som foi muito chave E deixa eu ver a letra aqui meu irmão Fui ver a letra aqui, mas eu estou sem essa letra aqui, não está disponível aqui nem nos comentários Porém, é isso mano, o Kant ele faz várias paradas ali né mano Desconexo, com Sodexo Ele faz todas essas rimas aí mano, que eu achei muito sinistra Reflexo, ele colocou ali várias palavras que tem essa terminação aí Então ele meio que fez o refrão desse jeito O Thiago já chega numa flowzada mano E tem um momento aqui mano, que o instrumental meio que dá uma parada E ele fala dos cria de batalha, eu vou mostrar pra vocês Espera aí, ó Se liga aqui meu jovem Porque eu posso Melismia Ai Ai Que Que É louco mano, muito chave, flowzada Melodia da voz também, o bagulho tá mano, maluquice Os moleque quebraram muito O Thiago é muito monstro, versão dele aí, irmão E o Thiago também mano, muda o tom da voz aqui mano Ele sobe a nota na realidade, tá ligado Aí ele tá E depois ele dá aquela subidona, pega a visão, ó Olha o mic, ó É louco mano, muito chave essa entrada do mic aí também, tá ligado mano Gostei bastante desse lance aí do Tem um som mano, que é louquinha Que é da batalha da aldeia com a tropa do bruxo Onde o Jafari faz algo semelhante assim Mas é uu, 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 uu Tipo assim, tá ligado E aí eu comentei, eu fui no Aldeia Cast Na quinta-feira passada E eu comentei com o Mike inclusive Que eu gosto muito desse lance aí E o que ele fez aí mano, desenrolou muito Uma das melhores partes do som assim mano Achei muito chave mesmo Cê é louco, quebraram tudo E o Mike manda algumas comparações também Ele fala, eu aposto nessa faixa igual gringo Aposta no poker Então ele faz essa analogia, comparação Ele fala também, ela é alerquina Me chama de joker, tá ligado Tipo do coringa, pá mano Muito sinistro esse lance aí também E nessa volta aqui dele mano Chegou muito sinistro aqui Esse melisma que ele fez também Uu, 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 uu Pega a visão, ó O que? Uu, 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 uu Suta Uu, uu, uu Salei que vídeo, hoje é vídeo Clipe com drogas Isso é louco mano Muito chave Na mesa só uísque E tem espécie Então my name is Al Capone Ele fala uma parada mais ou menos nesse sentido Também muito chave mano Gostei bastante E ele fala Unidunitê, salamem, minguê No meio da parada irmão Também Esse verso da sequência assim mano Mikezinho é monstro Pai, cê é louco Aí vem aquela pontezinha do Mike mano Que ele fala E aí depois vem o verso do Kant E ele já chega como mano Flowsada Vem mano curta por um motivo Que eu não lembro Prometi Para que eu estrago em janeiro Então me sentrei Rolos Como se eu estivesse em um convento Só que gosto disso E ser muito adulto E já que me convém Tô mandando com moças ao vento Escolhi Não se esperar Mas tive que me permitir Vou lá na manta Sua vida Tô fora da matriz Se ela lembra Treti Quero botar sem perguntas My life Só de ti Tá um slow Você é louco Aí já vem esse refrão aí dele mano Que ele fez inclusive Ele Tudo porque eu Aí ele deixa pra começar No próximo verso Sua junção de Mano Muito cabuloso Mano Kant é monstro E esse feat aqui mano Chegou brabo demais O bagulho bater Imagina nas festas mano Você é louco Videoclipão bala mano Eles ali na pista do boliche Cheio de dinheiro no chão mano Esse bagulho é doido também Tem um momento ali Que o dinheiro parece Tá em cima de um ar condicionado Assim Os caras jogam no chão Assim mano Ali na pista de boliche mano Muito cabuloso Videoclipão pesado aí mano Instrumental batendo daquele jeito Aproveitaram muito bem aí As pausas do instrumental mano Os drops Daquele jeitão Você tá ligado né mano Chioca é um monstro Grise também mano Tá num nível muito absurdo E os três Quebraram no som mano Kant, Thiago e Mike Zin mano Fatality total Os cria da batalha Certo mano Essa volta aí Desses drops Aquele drop do Thiago Chegou muito sinistro E o movimento é esse Certo rapaziada Tamo juntão daquele jeito Fica esse react bolado aí Certo E esse convite Pra vocês Dá aquele confere lá Que ele fortalece Se vocês não viram ainda Kant, Thiago e Mike Zin Desconexo Produção do Chioca e Grise Satisfação aí Molecada Tamo junto Kant, Thiago Mike Zin Chioca e Grise Vim o clã aí também Que fez o videoclipe Brabão daquele jeito E o movimento é esse Firmeza Essas são as minhas considerações Se você curtiu todo esse react Essa análise E essa resenha aí Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais Que o movimento acontece Meu filho E vamos pra cima Que em breve Tem mais reacts E em breve Tem mais análises Daquele jeitão Moleque Durdo É nóis Edifier Apaixonados por som